Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guardas Me guardas Em teus braços é o meu descanso Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim Se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guardas Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo O toque mais puro, o amor mais seguro É do meu ava Em teus braços é o meu descanso